Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o Cremozinho Onde ele teve seu poste arranhado aí por Wanda Ele foi lá e procurou as autoridades Uma notícia muito triste também O Cremozinho acabou desabafando E isso não passou mais aí de que uma pessoa invejosa Mas antes de mostrar essa notícia de Cremozinho Eu gostaria de mostrar aqui pra vocês primeiramente Uma notícia envolvendo o cantor Cachorrão do Brega Onde recentemente ele foi em podcast Acabou falando das histórias assim bastante emocionantes Onde segundo ele foi abrir ali meio que um show de uma banda grande E aí eles não quiseram lhe emprestar a iluminação Onde Cachorrão do Brega pra conseguir ali mexer no teclado Teve que usar um isqueiro, cara Uma história muito emocionante E sem sombra de dúvidas Cachorrão é um dos caras aí que merece demais Estar onde está nos dias atuais Enfim, esse vídeo eu achei muito interessante E tinha uma banda grande tocando E ela saiu E foi entrar eu E eu não tinha iluminação E eles apagaram tudo Ficou escuro, não meterei o dedo no olho Uma escuridão enorme Aí eu disse, não tem como eu tocar Tudo no escuro Aí eu disse, acabou o dono da banda Chamei o dono lá da banda Eu disse, acendo assim mesmo a luz de cima Ali em cima do palco Pra clarear lá Tocava você praticamente Assim pra baixo Assim pra mim ver o resto do teclado Não, não, não O patrão disse aí que a banda vai tocar depois de você aí E só pode acender tudo A banda vai tocar depois de mim, a grandona Sim Só pode acender tudo quando for a estreia da banda aí E você quiser tocar aí Tem um isqueiro não? Eu disse, tem Aí me lembrei do isqueiro Boa ideia Aí puxei o isqueiro Aí fiquei Toda música que eu tocava Só tocava de um em uma Que eu tocava Acendi o isqueiro Programava a música Apagava Aí eu meti o ar Não se escute Ninguém via eu não Eu nem o Eu não vi em cima do palco não Eu escutava Aí eu disse Eu disse, rapaz Vocês podem apagar A luz de vocês tudinho Agora de Deus que ilumina eu Vocês não apagam não Duvido vocês apagarem A que me ilumina Aí essa banda hoje caiu Acabou Hoje não existe mais não E o cachorrão do brega Tá até aqui hoje Pois é, rapaziada Como vocês viram ali Falando que foi uma banda grande aí Que não quis emprestar A iluminação pra ele Muito lamentável isso, né velho Infelizmente O meio musical É um meio muito difícil de lidar E esse caso de cachorrão do brega Não foi um caso isolado Ele não foi o primeiro E nem vai ser o último Mas enfim Deixe aqui embaixo O que vocês acharam aí Dessa notícia Envolvendo o cachorrão do brega E a outra notícia Que eu resolvi mostrar Essa aqui pra vocês Como está na capa do vídeo Envolvendo o Cremozinho Ele acabou usando Suas redes sociais Mais precisamente Seus stories Lá no Instagram Para fazer um desabafo Onde segundo mesmo Ele teve o seu post Aí o post azul Alguém foi lá E por maldade Ou inveja Maldade e inveja Se torna praticamente A mesma coisa Nesse caso de Cremozinho Foi lá E arranhou o seu carro Uma notícia Digamos assim É revoltante Muitas das vezes Um cara que nem Cremozinho Como vocês sabem Eu já trouxe a história dele Aqui no canal Ele tem uma história De superação Um cara que veio de baixo Vem conseguindo aí Conquistar suas coisas De pouco a pouco E quando o cara Chega a possuir Certas coisas Vem gente com inveja De fazer algo desse tipo aí Pra mim Isso não passa de gente Do olho gordo Que não tem coragem De ir trabalhar Pra conseguir suas próprias coisas E fica com Almejando aquilo Que é do outro Mas de uma forma Muito digamos Que pejorativa Enfim Eu vou mostrar aqui Pra vocês O que foi que o Cremozinho Falou e as imagens De seu carro arranhado Ixi misericórdia A gente é feliz Não tem inveja Nem gentil Que derrube nós Que nós tem Deus E vamos ser felizes Né minha criança Quem queira Quem não queira Nós amostra Que mata Ai que tu morre de chão Olha o galapara na moto Olha pro lado Já se tá morto Com a faca na mão Olha lá Faz o serviço Vai tá Aí desce, aí bota o bicho no bolso de novo E sai Eita, minha rapaziadinha Como vocês sabem ontem Arranharam meu carro, arriscaram todinho A gente já descobriu quem foi Já vamos tomar as providências de cabelo Prestar um BOzinho Vamos pra cima, meu Deus no comando sempre E eu empre... Pois é, rapaziada Como vocês viram ali, cremosinho Como ele se diz humorista Ele levou o caso na brincadeira É da brincadeira naquela Ele falou que vai comprar outro e tudo mais Mas só que é um caso muito, digamos que triste, né, velho Nós vemos que no nosso mundo ainda existem pessoas Com um coração tão ruim De fazer algo desse tipo Mas deixe que embaixo comentário O que vocês acham desse tipo de gente Que tem uma atitude dessa aí De arranhar um carro de outra pessoa Seja ele cremosinho Ou seja ele outra pessoa do barzinho Ou seja quem for, velho Eu acho que nada Nada justifica uma atitude como essa E é bom a gente ressaltar, velho Que isso não só aconteceu com o cremosinho Mas também alguns tempos atrás Aconteceu com o Thiago Aquino Onde ele tem o seu carro ali Alguém foi lá e Irrumou a pedra Acabou quebrando o vidro do carro e tudo mais Caso você não viu esse vídeo de Thiago Aquino Se eu achar eu vou deixar aqui pra vocês Beleza? Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje aí Deixe que embaixo comentar a sua opinião Sobre esse caso Muito obrigado por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até em qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau